Parceiro ali avisou do radarzão de 50 Aí tem temperatura ali ainda, é malandro Agora já era a família Parceiro ali Bem não Aqui é foda rapaziada, aqui é foda Esse trechinho aqui É onde tudo que Nós não quer acontece Então a gente anda como aqui rapaziada Sai louco Aí sim mano Ele tem um radar ali, ele tá cuidando da gente Uma viatura no lugar desse aí Ajuda muito, muito, muito Vocês não tem noção Lugarzão poda mano Eu já vim empurrando o bambu de lá Dei de cara com eles mano Mas porra É segurança né família Às vezes quando eu questiono alguma coisa mano Sobre abordar essas paradas aí Família não tem nada contra o trabalho da polícia não mano Eu até aplaudo o serviço deles mano Só que eu gosto de ver eles Quando eles estão Vou dar uma abastecida aqui Quando eles estão Fazendo um Um trampo preventivo aí né família Um trampo preventivo Tem pode aqui será Ah vamos de aditivada mesmo Você é louco Nossa 4 pau litro já Falou rapaziada Vou dar um corte aí